Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare, COD 2019, pra você que não viu ontem tivemos 3 vídeos já a respeito do jogo, esse aqui é pra ser o primeiro de hoje, e pra gente falar um pouco mais sobre Perks e Killstreaks, na verdade eu quero mostrar todos os que já estão confirmados até aqui pra vocês, não sabemos se essa aqui vai ser a lista final, mas dado o número de Killstreaks e Perks que estão presentes já nessa build da revelação, eu chutaria que é sim a lista final, se não for tá bem próxima, devem ser todos esses que a gente vai ver na beta inclusive, quero agradecer desde agora novamente ao BRKS Edu, que me cedeu gameplay, inclusive é dela que eu tô retirando a imagem dos Perks, que vocês vão ver logo mais, e hoje eu quero agradecer também ao Drifter, que é um youtuber gringo, que eu acompanho bastante inclusive, gosto muito, tive a oportunidade de conhecer ele nesses eventos de COD, e ele me emprestou a gameplay dele, no caso as imagens dele, onde ele mostra todos os Killstreaks que eu vou estar mostrando aqui pra vocês então, porque nesse game você consegue ver diretamente do menu um preview de como que cada Killstreak funciona, e é isso que eu vou estar mostrando, começando inclusive pelo radar pessoal, que é o primeiro Killstreak de todos, com 3 kills, e vale lembrar que nesse game não é mais Pointstreak, não é mais Scorestreak, você só pega as suas recompensas matando, se você capturar uma bandeira, derrubar um helicóptero, isso não vai contar pro seu Killstreak, você tem que matar, fazer 3 kills em sequência, 4 kills pra poder pegar o que você quer. O primeiro, como eu disse, é o radar pessoal, que é um drone de escolta, que habilita um minimapa pro dono e marca inimigos próximos, então é quase que um Wavy só pra você, mas não é bem um Wavy porque não é um avião que vai ficar, né, voando bem alto lá, não tripulado e tal, é um dronezinho que vai ficar te seguindo, e ele só vai mostrar como uma bolinha vermelha no seu minimapa quem tiver próximo de você, não mostra todo mundo, digamos assim. Então é uma versão mais nerfada do Wavy tradicional, que claro, também tá presente no game e é pego com 4 kills, logo na sequência ali então. Esse é o que a gente conhece, você chamou, você tem minimapa ali por 30 segundos e as bolinhas vermelhas aparecem pra todo o seu time. O Counter Wavy também tá no jogo, é claro, com 4 kills, vai servir pra interferir no radar inimigo, né, quando eles estiverem em radar, e ainda com 4 kills você também pode pegar o Care Pack de clássico de toda a franquia, você chama ele ali, vem um killstreak aleatório e você é feliz. Na casa das 5 kills nós temos 3 streaks de mísseis, digamos assim, 3 streaks ofensivos, o primeiro chama-se Cluster Strikes, você vai marcar com ele um local, tipo com um laser você vai marcar um local, e ali vão cair vários morteiros, né, vai cair uma chuva de bombas ali, então é um killstreak que provavelmente é muito útil pra modos de objetivo. Temos ainda com 5 kills o Cruise Missile, que é a espécie do Predator desse game, inclusive vocês podem notar que até a animação dele é um pouco diferente dos outros cods, é mais legal. Em geral vocês vão ver que tem várias animações novas e interessantes pros killstreaks nesse game, tá tudo muito bem caprichado, e no Cruise Missile não é exceção. E temos ainda o Precision Airstrike, que também é pego com 5 kills, nele você vai marcar um local ali, e aí dois jatos vão passar super rápido e vão bombardear o mapa naquela região. É quase como um Lightning Strike ou coisa assim, nada muito diferente do que a gente já viu em outros cods. Daí a gente pula pros killstreaks de 7 kills, nós temos dois, um chama-se Wilson, que é nada mais nada menos do que um mini tank que você controla remotamente, tá, ele não anda sozinho pelo mapa, você que tem que dirigir ele. Então ele é super blindado ali, super forte, tem bastante poder, mas você precisa também se controlar porque ele tem uma espécie de gasolina, né, você não vai durar na partida inteira ali dentro. E com 7 kills você também pega o Infantry Assault Vehicle, que nada mais é do que o tanque de guerra, que já tinha sido confirmado anteriormente. Inclusive, não dá pra usar o tanque de guerra em qualquer mapa do jogo, só nos que ele cabe. Então se você tiver com esse killstreak equipado em um mapa que não cabe ele, você vai pegar na verdade o Wilson, que é, digamos que a versão mini. Então esses são dois killstreaks aí que se equivalem, digamos assim. Com 8 kills você pega também o Emergency Airdrop, que são 3 care packages, é basicamente isso. Então quando você chamar ali vão cair 3 care packages, você pega os killstreaks que vierem neles, claro que vai ser balanceado, né, dificilmente você vai conseguir pegar tipo 3 killstreaks muito bons, mas provavelmente um vai ser decente. E falando em decente, com 8 kills você também pode pegar o Vital Jet, que nada mais é do que o Harrier desse game. Quem jogou Modern Warfare 2 deve se lembrar do Harrier, ele é um killstreak que você marca um local ali, ele vai bombardear aquele local, e depois o jato vem e fica sobrevoando aquele local e matando os inimigos que se aproximam, basicamente. Ele fica meio que patrulhando aquela área. O Vital Jet vai ser exatamente a mesma coisa, então pra galera que gostava muito do Harrier lá na época de MW2, saiba que ele tá de volta. Se eu não tô enganado, não teve nenhum outro código que esse killstreak apareceu dessa maneira, então tá voltando agora pro Modern Warfare desse ano. Depois a gente pula pros killstreaks de 10 kills, começando pelo Shopper Gunner. Esse também é um clássico da saga COD no geral, na real, né, e como a gente consegue ver pela preview, aparentemente você que controla o Shopper Gunner nesse caso, né. Não é que o shopper fica andando sozinho e você só tem que atirar, não, você vai ter que também conseguir controlar ele bem. Isso, óbvio, também pode te dar chance de desviar de futuros tiros que você venha a receber, né, de launchers. Mas, de qualquer forma, é um killstreak poderoso, fico bastante feliz de ver ele retornando. E com 10 kills você também pode pegar o White Phosphorus, que havia sido confirmado pela Infinite Ward essa semana, e que eu até achei que seria um killstreak de valor mais baixo, né, de 7 kills no máximo, ou coisa desse gênero, mas não. Então, pelo que a preview indica, né, você vai escolher uma área ali que vai ser bombardeada também, se os inimigos forem acertados, claro que eles morrem, só que depois do bombardeio também fica uma espécie de fumaça, uma coisa meio que desnorteia os inimigos, afeta um pouco a iluminação, a visibilidade, um pouco estranho, mas, pelo visto, é um killstreak poderoso, quando a beta sair a gente vai provavelmente poder testar um pouco melhor. Acima dele nós temos o Support Hillow, que é nada mais nada menos do que o Pavlov desse game, né. Quem jogou MW2 e MW3 com certeza lembra do Pavlov, é um dos meus killstreaks favoritos de todos os tempos, e tá de volta agora, ele é um helicóptero pesado, com duas turrets, e que fica patrulhando o mapa, matando por você. Muito bom, pelo menos costumava ser muito bom, acho que aqui não vai ser diferente. Acima dele nós temos, com 12 kills, o Gunship, que é o AC-130 desse jogo, outro killstreak bem clássico da saga Modern Warfare, né, tanto MW2 quanto MW3, e pelo visto ele funciona da mesma forma, né, são os três tipos de tiro ali, você vai alternando pra atirar mais rápido. Também com 12 kills a gente tem o Advanced Wave, que nesse game revela a direção dos inimigos no minimapa, não é, pelo menos não aparenta ser, um Blackburn, um Hater, ou um Orbital V7, né, que vai mostrar em tempo real por onde eles estão andando e tal, ele só é um Wave mais poderoso, né, ele atualiza mais rápido, e mostra pra que direção o adversário tá olhando diretamente ali pelo minimapa. E por fim, o killstreak mais alto de todos é o Juggernaut, com 15 kills necessários pra ser pego, você joga ali a bomba de fumaça, vai cair o Care Package com a roupa de Juggernaut, você pega e aí você vai tá super poderoso com uma minigun, e vai poder sair matando todo mundo. Já tá meio que semi-confirmado aí que nós teremos a Nuke de volta, né, isso aparece no trailer, então não é muito segredo pra ninguém mais, a única coisa que a gente não sabe é com quantas kills a gente vai pegar ela, né. Ninguém conseguiu pegar no evento de revelação, mas se for pra seguir a tradição aí, devem ser 25 kills sem morrer com a sua arma, ou 30 no máximo ali, se você usar killstreaks pra matar por você, as kills deles não vão contar pra você pegar o killstreak secreto. Certamente na beta alguém vai acabar pegando e a gente vai saber o número exato. E partindo agora para os perks, eu quero falar pra vocês o que cada um faz, nós temos vários novos, vários também já conhecidos, mas tem umas coisas bem interessantes que eu quero passar aqui. Então, começando pelos do Tier 1, nós temos o Double Time, ele vai triplicar a duração do Super Sprint e também recuperar por completo o Super Sprint após você fazer qualquer kill. O Super Sprint é aquilo que eu expliquei pra vocês, né, se você apertar duas vezes o botão de correr nesse game, seu personagem vai erguer a arma e vai correr mais rápido, só que isso é só por um período limitado de tempo, você não pode correr nessa velocidade pra sempre. Esse perk vai triplicar o quanto você pode se manter nessa velocidade, né, nesse Super Sprint. E a cada kill que você faz, você também recupera o seu Super Sprint, né, porque você também não pode ficar spamando isso, tem um cooldown entre uma ativação e outra, mas se você estiver usando esse perk e matar alguém, o cooldown zera. O próximo perk desse Tier chama-se EOD e ele serve pra reduzir o dano em fogo e explosões que não sejam de killstreaks em você, né, então de granadas e etc. E ele também vai te permitir hackear claymores, minas e c4 inimigas. Ou seja, é um perk até que bastante interessante. O seguinte é o Scavenger, que funciona como a gente já conhece de qualquer outro COD, você vai recuperar a munição de corpos inimigos passando por cima deles ali, pegando a bolsinha que eles deixam. Temos ainda o Tracker, que é aquele perk que vai deixar pegadas, né, os seus inimigos que passarem ali por perto, você vai ver pegadas digitais deles por um breve período de tempo. E ele também nesse game vai servir pra aumentar a sua velocidade de movimento enquanto você estiver abaixado em 30%. Então é bem interessante, aí tem duas funções bastante úteis. Por fim, temos no Tier 1 também o Turn Up, que serve pra aumentar a velocidade de carga dos Field Upgrades em 50%. Field Upgrades são espécies de mini habilidades que você vai ter, quase que com habilidades especialistas, mas extremamente mais fracas. Eu devo falar sobre isso melhor em um outro vídeo. Já no Tier 2, a gente tem os perks mais poderosos do game, na minha opinião. Já começando com o Ghost, né. O Ghost vai te deixar indetectável por UAVs, drones de radar, sensores de batimento cardíaco, né, ou seja, os Heartbeat Sensors, que sim, estão de volta pra esse game, e o perk High Alert, que eu já vou falar pra vocês o que faz. E o Ghost também vai esconder os marcadores de quando você mata alguém, né. No código, quando você mata um adversário, os teammates daquele adversário vão ver uma marcação de caveira pra saber que alguém morreu naquela área. Se você estiver usando o Ghost, essa marcação não vai aparecer pra eles. Vale deixar destacado, o Ghost desse game não requer que você esteja em movimento pra ficar escondido, né. Infinite Ward geralmente não adota isso mesmo, quem costuma colocar isso é a Treyarch. Sinceramente, eu não gosto porque isso favorece a camperagem, né, nesse caso do Ghost da Infinite Ward, mas são decisões do estúdio. Temos ainda nesse Tier o Hardline, que funciona como era no passado, ele vai diminuir em uma kill a quantidade de kills necessárias pra você pegar os seus killstreaks. Temos também um perk agora chamado de Kill Chain, esse eu acho que vai ser muito utilizado. Ele faz com que as kills dos killstreaks que você ganhar naquela vida contem pra você pegar os próximos killstreaks. Então, por exemplo, se você tiver com esse perk equipado e pegar lá o Predator Missile, e você usa ele e mata dois caras, isso já vai contar pra você pegar um killstreak de 7, por exemplo. Se você tiver com o tanque equipado, você já pega ele. Lembrando que só funciona se for com um killstreak que você pegou naquela vida. Se você morrer e matar com o seu killstreak na próxima vida, aí já não vai servir de nada. Temos ainda o perk Overkill, que em muitos CODs sempre foi meio deixado de lado, né, ele serve pra você carregar duas armas primárias, mas nesse eu acho que vai ser um perk muito útil, porque como não tem Pictena, não tem restrição da criação de classes, você vai poder botar 5 Attachments nas suas duas armas primárias. Isso vai te permitir ter duas armas bem poderosas pras situações diversas, então eu vejo o pessoal utilizando mais esse perk do que o normal. E por fim temos também o Restock, que vai servir pra você recarregar o seu equipamento após 30 segundos. Ele não especifica se isso vale tanto pra Granada Letal quanto pra Granada Tática, mas eu acho que sim, eu acho que o equipamento aqui que ele se refere é pros dois, o que torna o perk também bastante interessante, principalmente porque existe um equipamento que deixa você se regenerar, né, o Steinshot, vai ser basicamente regeneração igual a no Black Ops 4, né, manual, então eu acho que muitos vão usar esse perk e esse equipamento só pra ter a regeneração como é no BO4. Por fim, no Tier 3 nós temos um perk chamado de Amped, ele serve pra você trocar de armas mais rápido e recarregar os seus launchers mais rápido também, pode ser um perk útil pra galera que gosta de jogar mais ali de suporte, destruindo o Avis e Q-Streaks e tal. Temos também o Battle Hardened, que vai reduzir o efeito de flashes, stuns e MPs inimigos, né, é quase que o Tactical Mask desse game. Temos também o Cold Blooded, que vai te deixar indetectável por qualquer inteligência artificial e miras termais, então Q-Streaks, que são controlados por inteligência artificial, não vão te detectar. E você também vai ficar imune às Granadas Snapshot. Granadas Snapshot é um tipo novo de granada desse game que você joga em um local, ela sobe e meio que tira um scan, quase que uma foto daquela região e mostra pela parede, pra quem jogou a granada, a posição das pessoas que estavam ali dentro naquele momento. Então se você estiver utilizando o Cold Blooded, você fica imune a isso. Temos ainda o perk High Alert, que é inclusive um dos perks que você fica imune, caso você esteja utilizando o Ghost. O High Alert faz com que você receba um aviso, quando um inimigo fora do seu campo de visão te vê, né. Existia algo bem parecido no Infinite Warfare, da Infinite Ward, eles agora transformaram em perk. Temos ainda o Shrapnel, que é um perk que faz você spawnar com um equipamento letal extra, e também faz com que o dano explosivo que você der nos inimigos atrase a regeneração deles, né. Então é um perk útil pra todo mundo que gosta de utilizar muita granada. E por fim temos o Spotter, que serve pra você ver equipamentos, field upgrades e Q-Streaks inimigos através das paredes, e você também vai poder marcar eles pro seu time saber que eles estão ali, e de certa forma você ajudar todo mundo da equipe. Então esses são todos os perks e Q-Streaks confirmados pro Modern Warfare até aqui. Quero muito que vocês comentem abaixo o que vocês acham a respeito, e se vocês sentiram falta de algum, lembrando que não tá confirmado que essa é a lista final, mas eu acho que se não for, tá bem próxima de ser. Não esquece de conferir os vídeos que saíram ontem, e de ficar ligado no canal pra ver os que vão sair logo mais, né. Ativa o sininho aí, se inscreve se você não é inscrito, e eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.